Diego Lima, pegou você de surpresa ou, depois do treino secreto, você já sabia, Diego, que assumiria a vaga de titular do time? E como você viu o comportamento do time ali do Santa Cruz nesse jogo, nessa derrota de avistar? Primeiramente, queria pedir desculpa a torcida do Santa Cruz, né? Perder em casa no Clássico não é fácil, fizeram parte deles, mas, infelizmente, conseguiu uma vitória. Fui pego de surpresa, nas vespas do jogo, aconteceu um imprevisto com o Thiago, né? Thiago sentiu dois dias antes, mas achava que ia para o jogo e tal, tentou fazer um teste para ver se ia para o jogo. A estação é meio complicada para mim, que fazia uns dez meses quando jogava, né? No último jogo, foi no retorno do ano passado, pernambucano. É meio complicado, né? Mas tem que estar sempre preparado, o joleiro não pode escolher momento, hora, para poder entrar. Outra pergunta, Diego, que eu gostaria de fazer a ver de você, porque jogando ali atrás, você tem a visão, é privilegiada, né? O time do Santa Cruz, no primeiro tempo, o primeiro tempo foi engolido ali no meio-campo do Santa Cruz, pelo time do esporte. Você viu assim também? A Clássica é complicada, né? Vive o jogo, tanto no erro do adversário, no nosso erro o esporte fez os gols, né? No clássico, nada pode se esperar. Não achei que fui engolido, não, no time do Santa Cruz, no primeiro tempo. O esporte jogou melhor, isso sim, você tem que salientar. Mas tentamos, procuramos em erros individuais, acabamos fazendo o jogo. Foi para a vara. Diego, por que o Santa Cruz não pensava no esporte? É o que todo mundo falou, né? Foi? Foi. Temos que também parabenizar o esporte pelo belo jogo, né? Foi para a vara, sou para aproveitar os nossos erros, sou para aproveitar os nossos erros e sair para a batalha. Você não me respondeu, por que você estava convencendo o esporte, mas não me respondeu. Por isso mesmo, parabenizar o esporte, porque o esporte vai melhor. Quando um vai melhor, o outro ganha o jogo. O que foi o jogo para você, Diego? Senti um pouco, senti um pouco, muito tempo sem jogar e entrar numa batata quente, como é um clássico, né? Senti um pouco, tentei fazer o que pôde, mas infelizmente não saímos para a vitória. E o dia do livre, não foi o seu nome no clássico de hoje, infelizmente não deu, né? Não deu, né? Esperar a próxima aí, continuar trabalhando, oportunidades virão, cresceram uma sequência de jogos aí para poder pegar confiança com o pessoal aí. Sem jogar, como você falou, há oito meses você não joga, né? A responsabilidade é que é dobrada. Você entrou em tranquilo, nervoso, nervoso? Falar a verdade, falar que eu entrei tranquilo, eu não entrei. Poderia ser contra o esporte, com qualquer outro jogo. O cara passar muito tempo sem jogar, nervosismo no começo acaba batendo. Até errei no começo do jogo, mas depois passa, ansiedade, nervosismo passa, continuo jogando normalmente. Ah, não sei, né? É complicado você falar, não sei se eu estivesse jogando jogos antes, se eu conseguiria fazer as defesas, isso aí é muito relativo, né? Mas se eu tivesse uma sequência de jogos, com certeza a atuação teria sido melhor. É complicado jogar no Santa Cruz, ainda por cima, substituir um goleiro igual o Thiago, né? Vem bem, é ídolo da torcida, é dobrada a responsabilidade. Agora, o que foi o que aconteceu com o time como um todo na sua avaliação? Mas, é... Como um todo, a gente procurou, a gente procurou, tentamos, criamos... Agora, a clássica é detalhes, né? Temos um esporte também com jogadores diferenciados do outro lado e tal. É aproveitável mesmo, os momentos de dificuldade da gente, momentos que a gente estava procurando fazer o gol no contra-ataque, e os lados mataram a gente. Tchau, tchau.